A situação é uma vez que você matou um radialista. Oxa, irmão, que dor de cabeça. Fala aqui. Cara, foi um inferno na minha vida. Não você não matou? Não matei o cara. O cara... Porque você também não matou ninguém nessa história. Mano, o cara é sangue bom. Laércio de Souza. Simonsílio todo, eu gostava desse cara. O cara é um ótimo repórter. Já ia pro Namira. Ele já ia estrear no Namira. Porra, era mesmo, velho? Era, velho. E ele era radialista também da rádio Líder FM de Camaçari. E aí, a página dele, a parte dele era policial. E a galera tava de olho nele, achando que ele era X9 da polícia. Porque ele entrava nas favelas e tal. E por azar dele, irmão, quando ele entrou numa favela, quando ele acabou de entrar, que ele tinha um terreno lá, que ele saiu, a polícia entrou. Aí os caras acharam que ele... Que ele que deu. Que ele que deu. Tem esses azar, é verdade. Nós que trabalham em comunidade... Mas é azar, na verdade. A polícia vai entrar, acontece, não vai ter jeito. Não é ninguém que tá entregando. Eu quero parar de trabalhar em comunidade por isso. Não é morador que tá dando. Eu sou líder comunitário, eu vou me sair desse negócio. Vem cá. Eu vou porque é barril, mano. Você tá ali daqui a pouco... E a polícia entrou e pegou. Esse é de que, mestre? Esse hambúrguer? Esse é de que? É porque ele escolheu o que botou aqui. Esse é de que? Vem de camarão hoje, hein? Fala do radialista aí, que você foi acusado. E aí, o cara pegou, falou comigo. Esse cara que era de outra quebrada, falou, véi, fulano de Itália é X9. Esse rapaz que eu saiba, não. Porque se ele fosse... Um cara é X9. Quando o cara é caguete. O cara cagueta todo mundo. Não tem negócio de simpatia, não. O cara cagueta qualquer um. E a minha, ele nunca tinha entregado. A gente tinha amizade. Saía pra almoçar e tal. Inclusive, tem uma vez. Que ele tava conversando com o Major Esturário. Que ele fazia, né? Página policial. Tinha vários contatos. Ele ligou pro cara. Falou de mim. Major Esturário falou... Ele falou assim, rapaz, como é que tá a situação de Júnior do Gato aí? O cara disse, rapaz, vou botar a mão nele. Eu vou pegar esse cara. Que ele tá com a quadrilha pesada. Esturário, ouvindo tudo. Esturário falando. E aí, passou dois dias. Que eu lê essa conversa. Que ele era X9. Ele desceu a sepultura. Aí, quando ele morreu... Eu falei assim... Mas foi seus meninos? Não. Foi de outro... Mas você sabia que os caras iam pegar ele? Sabia. E não avisou. Eu falei com ele, rapaz, evite de pular de lá. Evite de pular de lá. Que a galera tá achando que você... Então, ó... Evite de ir pra lá, pô. Eu falei com ele, deconselho. Não vá pra lá, não. Ele pegou, foi. Temor, velho. Tem cara que é temor, irmão. Paga pra ver. E aí, quando ele morreu, assim, vai sobrar pra mim. Que tudo que morria, se morresse um sapo, uma lagartixa, era Júnior do Guedes. Tudo era eu, irmão. E aí, quando você vai sobrar pra mim, daqui a pouco saiu no jornal. Televisão. Dizendo que fui eu que tirei a vida do cara. Eu fiquei atribulado. Aí, o menino que tirou a vida dele. Dois foram presos de menor. Pra completar. Jogou pra cima de quem? De Guedes. De mim. Ele vai dizer que foi o patrão dele. Ele vai dizer que foi eu. Ele disse que foi eu que matei a polícia em cima de mim, em cima de mim. Aí, eu peguei e liguei pra rádio na hora. Acordei atribulado. Liguei ao vivo pra rádio que ele trabalhava. Rock Santo. Sabe o que é Rock Santo? Eu vou falar. Rock Santo ao vivo. Liguei. Rock Santo. Aí, quem tá falando? Júnior do Guedes, os caras tomaram um surto. Todo mundo ao vivo. Estou a rádio. Cara, essa morte, a audiência e tal. A rádio já tinha uma audiência muito grande. Aí, já foi na Sucesso. Ele já tava na Sucesso. Sucesso FM. E aí, eu falei. Rapaz, não fui eu que matei o cara, não. Vocês estão dizendo que fui eu. Me acusando. Não fui eu. Sou homem. Pode investigar minha ligação aí. Meu telefone aí. Esse é que eu tô falando. Pode investigar. Você vai ver que não fui eu. Não fui eu que matei o cara. Por esse crime, eu não vou responder, não. Eu não tô dizendo a você que eu sou santo. Que eu nunca me matei. Que eu nunca roubei. Entendeu? Tô na bruxa aqui. Tô envolvido. Mas não fui eu que matei a Laércio de Souza. Laércio era meu amigo. A família dele era minha amiga. Os filhos dele. Todo mundo, arroz e irmão. Foi meu irmão. Eu tinha um vínculo de amizade muito grande com ele. E aí, no outro dia, liguei de novo e a polícia em cima. Aí, passou uns dias, eu me apresentei. Ah, sim. Aí, quando esse comentário rolou, a arma foi, disparou no meu saco. Uma 45. Desgama. Chegou uma mercadoria. O táxi largou. Quando eu fui pegar a mercadoria, eu esqueci que eu tava 45, né? Tem a trava, né? No fundo, né? Depende da arma, né? Aquela que tem a trava no fundo aqui, que tem que apertar e... Meu Deus do céu. Eu perdi. Não vou mais fazer filho. Mano! Perdi. Perdi, velho. E agora, o que é que eu vou fazer, velho? Aí, quando eu baixei a roupa assim, que eu puli assim, pegou no testículo. Os bagaçou. Ainda bem que pegou no testículo, irmão. Abriu, entendeu? Abriu assim, o negócio vermelho pro ar de fora, assim. E aquela dona... Meu Deus do céu, velho. Jéssica Lima fica me alugando lá. Rapaz, os caras ligavam do presídio. Os caras ligavam do presídio pra ficar me alugando. O senhor acha ele de Monovo. Os caras ficavam assim, ó. Os caras ligavam do presídio. Da dona da favela. Ô, velho. Eu sequestrei um cara aqui, velho, ó. Pra botar, pra trocar o testículo. Agora, o cara é branco, você é preto. E aí, como é que faz? Os caras ficavam me alugando. O cara diz, ô, velho, peguei um boi aqui. É coisa séria. Fala sério. Ô, velho, peguei um boi aqui. Eu vou arrancar o ovo do boi pra botar pra você. Dá cadeira ligando. Os caras dá me alugando, velho. Mas sabe que esse tiro que eu tomei no testículo, foi um propósito de Deus pra me tirar de lá. Porque tava tudo armado pra eu morrer. Aí, quando eu fui pro hospital, que me levaram, chego lá no hospital. Eu fui pra clínica Santa Isabel, em Camasari. Que eu não queria ir pro hospital geral, entendeu? Nem de Simonsí, nem de Camasari. Fui pra uma clínica particular. Chego lá, a mulher, rapaz, isso aí é grave. Não pode fazer que não. Eu sei quanto é. Diga aí quanto é. 20 mil, 30 mil pra fazer cirurgia. Pago agora, eu mando trazer o dinheiro. Eu não queria ir pra hospital particular, público, com medo de ficar grampeado. Mas, pra minha sorte, que nesse dia foi um dia, foi em 2011, não sei se você lembra, greve da polícia em 2011. Lembra que parou tudo? Foi em 2011. 12. Foi 11, não? A greve foi 12. Foi 12? E ali, teve essa greve. Aí não tinha a polícia. Aí quando... Eu saí da clínica, que não puderam me atender, que eu entrei na... Aí eu fiquei no chão da pista de camassaria, dando a mão, e os carros todos passando, com medo de ser assalto. Aí eu, pelo amor de Deus, me socorro, me socorro, que o pessoal que me levou pra clínica, levou e foi embora. E aí parou no carro, falou o quê, rapaz? Eu disse, rapaz, a extintativa de assalto aqui, eu tomei um tiro aqui no saco aqui e tal. Me deu... Vocês dão rindade que nem com você, nega. E aí me botaram no carro, me levou, quando chegou lá, eu dei o nome do meu irmão novamente. Aí dei o nome de... Tudo... O meu irmão sofreu, velho. Tudo aí eu botar pra cima. Tchau. 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 Tchau.